Qual que é esse setup? Fala aí, momento de setup. Então, os pedais todos? É, o pedal de estrada. O que você tá usando, pedal de estrada? Meu pedal de estrada eu tô usando. Faz o set, como que é o movimento aí? Ele entra num compressor, um SP compressor, depois vai pra um preampzinho. Manda fotinho dele pra gente aí. Vai tá aparecendo aqui em algum momento. Show. Tem um preamp da DOD, que eu testei, cara, quase ninguém usa, mas cara, eu testei, achei maravilhoso. Ficou ele, como um driver de primeiro estágio. Aí tem um pedal da Fultone, o Plinsoul, que é um pedal antigo. Os pedais são antigos. E eu comprei até na época, pouquinho antes da alta do dólar, que o pessoal vê o setup e fala assim, você é muito rico, mal sabe que eu comprei o dólar bem mais barato. Sai do Plinsoul, vai pra um Super Crunch Box, entra numa HX, é de distorção. Pô, você tem três pedais de driver. Tem três pedais de driver. Aí, entra pra uma HX, que ela faz simulação de ampl, eu uso os delays dela também, e depois sai pra um reverb, um Blue Sky da Strymon e acabou. Então, mas você enxou, usa amp ou usa simulação? Eu uso simulação e às vezes, cara, tá muito raro eu usar amp. Eu sempre usei... Então liga em linha. Liga em linha. Mas depende da estrutura que eu tenho. Eu fiz um setup preparado pra qualquer situação. Mas os cantores que eu toco hoje, eles já tem uma estrutura, eu viajo com o técnico, então eu tô sempre espetando em linha. Às vezes eu chego lá, tem um amp que tá bem legal, mas como já tá fechado, já é som passado, tem um técnico de confiança, então eu tô jogando em linha. Entendi. Então o mesmo setup que você usa pra linha em baixo, você usa pro Marcos Salles. Mesma coisa. Entendi, é. Apesar de ser um cara assim, eu sempre usei analógico, durante muito tempo, que eu acho que é uma vantagem pra você timbrar a simulação, assim, entender o som do verdadeiro, né? Então, assim, teve uma dificuldade, assim, um pouquinho no início, assim, né? Mas depois fui acostumando, você vai sabendo chegar no som, né? Então tem esse board de estrada, tem o meu board de estúdio, que ele é maior, né? Mas pelo fato do outro tá remontando, eu tô viajando com esse. Tá. Que esse já tem o UAU, já tem pedal de volume, tem um, dois, três, tem mais coisas, né? Tem pedal de delay, um da Strymon, não sei se você quer todo ele, né? Não, eu gosto de chegar, galera, curte pra caramba aí esses detalhes. Então, esse setup de estúdio, ele entra num pedal da, um compressor. O mesmo compressor? Não, ele é um compressor da NIG. Da NIG. E nesse pedal, ele tem um outro pedal, esse board, ele tem um outro pedal de looper, que ele que faz a troca dos pedais. Entendi. Então, eu não piso nos pedais, eu piso no... Como se fosse bancos, né? Exatamente. E ele faz a troca só dos drives. Então, eu tenho um compressor, um pedal da Boss, um SD1, de drive, que é o meu primeiro estágiozinho. Ok. Depois ele vai pra um Greenhine. Depois eu tenho um Plinsoul também. aí depois... Você sempre tem três pedais de drive. Não, tem mais um. Tem um Distorção, que é um Crunchbox, que é como se fosse um macho. Isso aqui é. Aí depois dele vai pra uma HX, uma outra HX, que eu tenho duas HX. Achei bem legal a HX na época, aí eu comprei duas. Aí tem uma outra HX, porque pra simular, pra fazer as coisas. Sai da HX, vai pra um Timeline, depois vai pra um Big Sky, e foi. Entendi. Esse é o setup que tá no estúdio, eu uso... Eu vou dar uma incrementada ali futuramente, mas é o que eu tô usando atualmente no estúdio, também pra gravar DVDs, e tem mais recursos pra isso. E você não usa pro Gain? Então, eu não, porque assim, lá no estúdio, eu tenho meus amplos. O que você tem de amplo? Fala aí. Eu tenho um Fender Twin, Twin Amp. Tem Reverb? É. Ele é uma variação do Reverb, ele é um pouquinho mais moderno, porque tem três canais. e tem um Clean, e um Crunch, você pega o Knob, tem um Push-Pull, aí tem um Crunch, e tem um... um Drive, um canal de Drive. Eu falo antes de quê? De 15? 2 de 12. Ah, 2 de 12. Ele é muito alto. Como ele fica na... Ele tem uma outra sala, mas ele é bem alto. É. É 100 watts, 100 watts. É, fica ali, não sai dali. E tem um Vox SC15, que é 15 watts, um valvulado também, um falando de 12, e aí eu uso ele. Só que mesmo assim, é porque assim, o Twin entrou na manutenção, aí eu estou usando a HX para gravar com ela, e cara, tem resolvido bastante. É, o cara quando aprende a mexer com simulação, né cara? É porque aqui, cada um tem uma... é uma situação com questão de plugin, a gente pegou gente aqui que cara, talvez a metade, acho que é bem meio a meio aqui, né? Galera de plugin, tem gente, pô, o André Cavalcante, o cara viaja com um laptop só. É. É o caso extremo da tecnologia, né? Aí tem a galera que mistura, mas cara, aquilo que o cara aprende, ele domina, é o cara ficar ali, porque o cara quer trabalhar, ele não está assim, ele não namora com a tecnologia, é só um meio. É. Então se você aprendeu e dominou a tecnologia, tu segue, pô. Eu já gravei com plugin, mas só como eu tenho outras coisas lá, eu já estava fazendo, então, mas o dia que se precisar gravar com plugin, vamos embora. Tem os tarados, né, de plugin assim, tipo Turquato, Mariana, tem o Duda também, que é os caras aqui, pô, Marcinho, André Cavalcante. Teve aqui o, cara, o Duda, fenomenal, todos eles, também, teve aqui também o Jean, ele tira um som legal de tudo. Ah, o Jean Chiu, é. Não, mas tem os caras que são tarados, né? É, não são. Tipo assim, o que lança, Torquato é assim, o que lança, ele já está lá na fila. O Quad Cortex teve fila de dois anos, pô. Não, eu não consigo acompanhar, assim, é muita coisa, até porque eles lançam toda hora, você comprou um, passou três meses e lançou um outro. Cara, não. E aquilo, cada um é um BIM, né? Exatamente. Então só tem dois gente. Exatamente. Toda hora você ficar trocando, acompanhando o mercado, não dá não. Exatamente.